A minha excelentíssima me sugeriu, falou assim, Dério, faz tanto tempo de ter casado e tal, eu nunca dei uma tchuteada nela, falou. Ela nunca deu tchuteada. Daí eu falei, meu Deus, você vem inventar moda agora. Ela falou, vamos dar uma apimentadinha, né? Falei, então tá bom. Daí ela trouxe aqueles cremes chantilly. Chantilly. Daí eu fiquei sentado em um sofá assim, asteei o mastro. Como é que é o nome do mastro mesmo? Asteei o mastro. Manzepi. Manzepi, giromba. Chantilly Manzepi. Daí ela pegou o chantilly. Em cima do Manzepi. Fez tipo uma pirâmide, um bolinho. Olha. Daí eu falei, nossa, agora vai chupar. Ela falou, calma. Daí ela pegou, colocou umas cerejinhas. E o chapéu. Eu falei, agora tu vai chupar. Ela falou, calma. Daí ela pegou assim, um creminho de chocolate. Uma calda. Uma calda. Mas era tudo pra cima, não pro lado. Ela botava a montanha pra cima. É, tipo uma arvorecida de natal. Assim, pra cima ainda é do cavalão. Eu já tenho uma certa idade. Diminuiu um pouco o tamanho que eu acredito. Assim, né. Agora chupa. Ela falou, espera. Ela pôs bem na pontinha, ela colocou um moranguinho. Bem maduro. Bem madurinho. Uma coisa mais linda. Daí ela falou, agora eu vou chupar. Quando ela veio chupar, eu me tiro a mão na testa dela. Falei, pá. Espera um pouquinho. Ela falou, o que foi? Eu falei, nem que eu me desnuque. A primeira chupada é minha. E aí